Mulheres, quando são amigas, elas compram pulseiras de amizades e até mesmo colarzinhos que combinam. Mas se um dia essa amiga usar a mesma roupa que ela tá usando na festa, essa amizade de anos acaba em dois segundos. Agora, homens, mostrando 1% da sua amizade. Nós nos unimos tanto que podemos formar até mesmo um só.